Neuber Filmagens traz para você as sinais do primeiro torneio Ortodontic de Futebol Society, diretamente do PTC 2, sábado às quinze horas, tem RDS e Ortodontic pela categoria Master. E no domingo, às oito e meia, no PTC 1, tem a final dos veteranos entre RDS e Casa de Carnes Silva. Acompanhe pelo canal do YouTube Patos ao Vivo.